Olá, bom dia pra você. Eu sou Mara Kenup e hoje é sexta-feira, 27 de setembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em dia. Caixa libera a partir de hoje saque do FGTS para os nascidos entre maio e agosto. Para facilitar o atendimento, as agências do banco vão funcionar duas horas a mais nesta sexta-feira. Quase um milhão de alunos de escolas públicas e privadas participam neste sábado da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. E veja também, começa daqui a pouco em São Paulo o primeiro leilão de rodovias do governo Bolsonaro. Em disputa, a concessão das BRs 364 e 365, que ligam Minas a Goiás. Fique com a gente. Brasil em dia já está no ar. São nove horas e quarenta e seis minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal realiza daqui a pouco o primeiro leilão do setor rodoviário na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Vamos então até a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, falar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Estão previstas as concessões de 437 quilômetros das rodovias 364 e 365, ambas rodovias federais que ligam as cidades de Uberlândia e Minas Gerais e Jatai em Goiás. Trata-se do principal corredor de escoamento da produção agroindustrial do Sudeste Goiano e do Triângulo Mineiro. Estão previstos os investimentos da ordem de 4 bilhões e 500 milhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. Serão feitas melhorias de acordo com os planos apresentados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para a construção de acostamentos, duplicação de pistas, passarela de pedestres, iluminação e obras de interconexão com outras rodovias. Neste leilão, não está prevista a cobrança de outorga e nem a realização de lances. Vencerá ao certame a empresa que apresentar a menor proposta para a tarifa de pedágio que será cobrada ao longo dos trechos concedidos em sete praças de pedágio. Os envelopes serão encaminhados logo mais aqui na sede da B3 e serão abertos às 10 horas da manhã quando se conhecerá quem foi o vencedor deste leilão. Mara. Obrigada, Ricardo. Começa hoje mais uma etapa dos saques do FGTS. Nós vamos ao vivo até o Palácio do Planalto, onde a repórter Luciana Colares de Holanda tem mais detalhes. Bom dia, Luciana. Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A boa notícia é para os correntistas que nasceram entre maio e agosto. Começa hoje a liberação do saque do FGTS de até 500 reais. Essa medida foi anunciada em julho e, à época, o presidente Jair Bolsonaro disse que a intenção do governo ao liberar esse dinheiro é alavancar a economia. E olha só, ontem o Banco Central já aumentou a previsão de alta do PIB, o produto interno bruto, para 0,9%. Esse aumento é baseado no impulso na economia provocado pela liberação do FGTS. E agora, um outro assunto. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro lançou aqui no Palácio do Planalto o projeto Libras Gov. Uma iniciativa que vai permitir o acesso de surdos e profissionais intérpretes de Libras a conteúdos específicos do governo federal e de outros poderes. Vão ser produzidos materiais para as plataformas digitais, como vídeos para o YouTube, para as redes sociais e para o portal do Planalto. Vamos conhecer esse projeto agora, na reportagem de Luana Karen. Com o Libras Gov, a comunidade surda terá acesso a termos específicos do governo federal e a informações sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Primeiro, a pessoa surda a ocupar um cargo no segundo escalão do governo federal. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência destacou a importância da inclusão dos surdos na sociedade. Reconhecer os surdos significa reconhecer a sua língua também, sua cultura e sua identidade e que o surdo pode ser valorizado e ele deve ser incluído efetivamente no Brasil, para que o Brasil seja um país justo e inclusivo verdadeiramente. Entre as etapas do projeto está a produção e divulgação de vídeos apresentando os sinais que identificam as pessoas e funções da Presidência da República e dos Ministérios. Segundo dados de 2010 do IBGE, existem no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas surdas, o equivalente a 5% da população brasileira. Essa celebração aqui hoje é para mandar um recado para o Brasil e para o mundo, que nenhum surdo neste governo ficará para trás. E uma das outras ordens que o nosso presidente nos deu, vamos buscar os invisibilizados. O material estará disponível na página do Palácio do Planalto na internet e nas redes sociais do governo federal. A primeira-dama Michele Bolsonaro discursou no evento usando a língua brasileira de sinais. Nesse projeto, todos terão acesso aos sinais criados por surdos que trabalham no governo e toda a sua equipe. Os surdos têm direito a adentrar as várias áreas do conhecimento. Sim, eles têm esse direito. Garantir a segurança do presidente da República é a tarefa do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. E para que tudo corra conforme o planejado, a equipe mantém um rigoroso treinamento. E agora vamos mostrar para você um dia de campo dos agentes presidenciais. Quem vê essas imagens pensa que estamos num campo de guerra. Mas isso é apenas parte do treinamento pelo qual passam os militares que compõem a segurança do presidente da República. Trabalho que exige elevado grau de qualificação. Homens das Forças Armadas e Forças Auxiliares são escolhidos a dedo e treinados para atuar nas mais diversas situações de perigo. São cinco meses de treinamentos intensos, passando por simuladores, defesa pessoal, aula de tiros, até que atinjam o nível de excelência e sejam colocados a serviço da segurança do presidente, vice-presidente e familiares. Para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, quem faz parte desse time precisa ter um pouco de super-herói. Uma mistura do Batman, Superman, Mandrake. O possível é procurar um pouco de cada um desses super-heróis e colocar aqui. O general explica que durante as viagens presidenciais, por exemplo, um escalão avançado se reveza na segurança do presidente 24 horas, um trabalho muitas vezes exaustivo. O sujeito passa a noite no corredor, descansa 3, 4 horas, assume outra missão no dia seguinte. Então, isso é outra coisa. Nós temos que ter uma seleção rigorosa de capacidade de durar na ação, resiliência. Isso tudo faz parte desse dia a dia do agente de segurança. O treinamento de segurança presidencial do Brasil é considerado de alto nível. Para se ter uma ideia, em 80 anos de atuação do Gabinete de Segurança Institucional, na segurança do presidente e seus familiares, nenhum incidente aconteceu. Mas o ministro-chefe do GSI garante que nenhum método de segurança é 100%. É lógico que existe um pequeníssimo grau de risco que pode envolver uma situação desagradável. Cada visita, cada evento tem um tratamento diferente. Porque é uma atividade altamente dinâmica. Alunos de escolas públicas e privadas de todo o país participam, neste sábado, da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todo mundo. A competição que está na 15ª edição começa às 2h30 da tarde de amanhã, horário de Brasília, e vai reunir nesta segunda fase quase 1 milhão de alunos de 50 mil escolas públicas e privadas de todo o país. Os alunos devem chegar aos locais das provas com pelo menos 30 minutos de antecedência e devem levar um documento original de identificação, que pode ser a identidade ou carteira escolar, além do cartão de inscrição, o lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. Os estudantes podem imprimir os cartões de confirmação e verificar os locais de prova pela internet no endereço obmep.org.br. Assim como no ano passado, 18 milhões de estudantes participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática desde a fase inicial. E quase 600 estudantes do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio ganharam medalhas de ouro. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de dezembro. A OBMEP é organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mara. Obrigada, Marcelo. Bom trabalho para você. Governo cria novas regras para as licitações e torna obrigatório o uso de pregões eletrônicos no âmbito federal. A medida visa maior competição e redução dos preços nas compras governamentais. As novas regras para o pregão eletrônico tornam obrigatório que estados e municípios realizem pregões para compra de produtos ou contratação de serviços, quando os recursos para isso vierem de transferências voluntárias do governo federal. Em 2018, esse repasse da União totalizou 10 bilhões de reais. A gente espera, com esse movimento, induzir a quase totalidade dos municípios a passarem a adotar essa sistemática. E a boa notícia é que o governo federal está disponibilizando gratuitamente a nossa plataforma tecnológica, que é o Comprasnet. Então, os estados e municípios que quiserem usar, podem usar gratuitamente e não tem desculpa para não fazer mais o pregão eletrônico. Ano passado, o pregão foi utilizado em 99% das licitações federais. Quando a conta é feita sobre o valor que foi gasto nessas licitações, 40% dos recursos foram gastos em pregões. Outros 38% foram usados em casos onde a licitação era dispensável. Com as mudanças, o pregão também deverá ser usado quando a administração pública federal for fazer obras e serviços comuns de engenharia, como reparos e reformas. As novas regras entram em vigor no dia 28 de outubro. Empresas de qualquer lugar do país, e até mesmo de fora, podem estar participando. E com isso, aumenta-se a quantidade de licitantes, o que leva, em tese, a um menor preço e a um produto mais vantajoso para a administração. E hoje é o dia mundial do turismo. Dono de belas e variadas paisagens, O Brasil trabalha para que o setor seja um dos principais vetores da economia. O turismo, na minha opinião, é a principal vertente da economia na geração de emprego e renda. Tudo o que se faz pelo turismo, a geração de emprego e renda é muito rápida. Quando você aumenta o número de turistas em algum local, o hotel contrata, o restaurante contrata, as locadoras alugam mais carros. Então, a resposta é imediata. Então, o turismo é uma das principais vertentes da nossa economia e precisa estar no centro da agenda econômica do Brasil. E uma última notícia. O desemprego no país caiu para 11,8% no trimestre encerrado em agosto. As informações foram divulgadas há pouco pelo IBGE. E o crescimento do emprego informal atingiu o maior nível da série histórica. Dos 684 mil novos ocupados, 87% entraram no mercado de trabalho pela via informal. Brasil em dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.